A 20ª edição da Expo Rural traz uma variedade de produtos. No estande de cachaça é possível encontrar diversos tipos da bebida. Mais de 30 produtores de todo o estado. Cachaça é do extremo sul da Bahia, do sul da Bahia. Nós temos cachaça da região da Chapada Diamantina, da região mais seca, do Agreste Baiano. Então a cachaça baiana é aqui que ela encontra o seu reduto. 30 empreendimentos da agricultura familiar participam da feira. Cida veio de Sobradinho trazendo peixe e derivados produzidos por mais de 50 famílias. A cooperativa tem apoio do Bahia Produtiva. Linguiça de peixe, o espetinho de peixe, linguiça de peixe para churrasco, a de peixe para petisco, ela defumada, que é um petisco que é servido em talba de frios, o filé defumado, bolinho e caldo, que é o peixe em pó que a gente transforma em caldo. Ana Lúcia vende bonecas de pano e outros itens de artesãs de feira de Santana. Temos apoio do Sessol e assim, nós trabalhamos em forma cooperada. Eles nos doam produtos para que gere renda para as famílias. No estande da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, crianças recebem orientações sobre a qualidade e origem da carne que consomem. Carne que faz mal à saúde, tem carne que faz bem à saúde. Nosso propósito na realidade é integrar essas crianças de centros urbanos com o meio rural, despertando elas para a importância que esse segmento tem na vida delas. A Expo Rural segue até domingo. A expectativa é receber cerca de 100 mil pessoas e movimentar 10 milhões de reais, incluindo o leilão de animais premiados. A feira também é uma opção de lazer. Margarida trouxe o neto Guilherme pelo contato proporcionado com os animais. A gente aproveitou hoje um tempozinho livre para poder vir aqui olhar os animais, olhar as vacas. É tudo muito bonito.